A esta altura, todos vocês já devem estar sabendo da treta envolvendo Aline Barros e Léo Áquila. Aline Barros, pelo que eu pesquisei, esteve num evento promovido pelo GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer, e ela foi lá para ser Aline Barros e fazer coisas que as Aline Barros fazem. No entanto, quem estava como mestre de cerimônia, curiosamente, era o Léo Áquila, uma transexual, e este se diz ter sido ignorado pela Aline Barros. Ele chega ao ponto de dizer que tentou diversas vezes contato visual quando entregava flores a ela e ela fez questão de ignorá-lo, virar o rosto e fingir com que ele não estivesse ali. E aquilo magoou ele profundamente, ao ponto do Léo Áquila ir para o YouTube começar a gravar uma série de vídeos contra Aline Barros, numa linguagem até mesmo muito baixa, muito chula. Algo que jamais se esperou. Uma cantora que tem um público evangélico envolvida numa treta com uma linguagem daquela, o ponto é uma dondoca, usada pelo diabo, e ele chega a mostrar o corpo assim, e fazia, ó, esse é meu corpo, ó, no baba não, hein, no baba não, no baba no meu corpo não. Então é uma discussão assim que realmente você não esperava ver uma cantora como Aline Barros, por mais que seja gospel, enfim, eu vou falar disso mais adiante, todo mundo foi pego de surpresa nisso. Bom, e quando tudo parecia resolvido e o Léo Áquila, enfim, ter extravasado a sua frustração, o Gilmar, esposo da Aline Barros, entrou em sua defesa e começou a dizer que não. Ela apenas estava com pressa, veio de um evento, já ia para outro. Um outro cantor, se eu não me engano, de uma dupla sertaneja, tentou entrar em contato com ela por telefone, não conseguiu, não deu tempo que ela já estava entrando no avião. Ó, o problema é que o Léo Áquila não tentou entrar em contato por telefone, ele estava ali no palco com ela. O problema é que ele só quis pelo menos um contato visual. para se sentir percebido por um artista que até então ele disse que gostava. E olha o que eu estive sabendo, de pessoas próximas, que o Gilmar é um cara muito legal, disse que é um cara muito bom mesmo, é uma pessoa assim, de Deus, cara. E dizem, inclusive, que ele ajudou a dosar essa coisa de celebridade que, infelizmente, a Aline Barros acabou adquirindo e em um momento ou outro ela deixa escapar aqui e ali, entendeu? Dizem que foi ele que dosou isso e talvez se ele tivesse chegado na vida dela antes, ela não teria protagonizado uma das cenas mais bizarras do mundo gospel que já se viu, que é uma cantora gospel chamando um artista secular de sua rainha. Aquilo ali, para mim, é o mico dos micos, é o top do top. Eu já falei disso aqui no canal, é quando ela está dirigindo aqui no trânsito e daqui a pouco o sinal abre e todos os carros atrás dela começam a buzinar porque ela se lembra daquilo. Imediatamente ela vai para o sinestésico e abre a janela killer e vem bloqueando todas as janelas light e capta o homo sapiens e a mulher sapiens e ela vira homo bios e só se pergunta e assinou uma janela duplo pé que faz reviver tudo ainda e ela só se pergunta como eu pude ter feito aquilo. Mas nunca viu a público, de fato, pedir desculpa pela sua atitude. Talvez algumas pessoas vão dizer assim Ah, você está defendendo Gilmar porque ele jogou no São Paulo. Algumas pessoas próximas a mim sabem que o tempo que eu torci por futebol, eu torci pelo São Paulo. É, fui São Paulino do tempo do Zete, do Euler, do Miller entendeu? O Euler, o filho do vento Juninho, o pernambucano Juninho baiano Juninho baiano que corria pra caramba baixinho naquele tempo ali o Zete, nossa, eu era tinha como referencial o Zete eu até agarrava de calça comprida achava muito estiloso aquilo daquele tempo que eu gostava do São Paulo mas não, tem nada a ver com futebol não hoje eu estou liberto disso desprendido nada contra quem curte mas eu não gosto enfim então o Gilmar ele foi essa dose de maturidade na vida da Aline Barros e por que eu estou falando desta treta que até então parecia algo inofensivo apenas uma situação ali de um mal entendido é porque o Léo Acla continua gravando vídeos e agora cada vez ele declara uma revolta ainda maior ao cristianismo ainda que ele disse que algumas pessoas evangélicas entraram em contato com ele você vê nos olhos você vê em outros trechos do vídeo que ele diz que ele sabia que essas pessoas eram assim elas não valem nada elas não prestam a vida inteira eles me condenaram e agora estão aqui me ignorando fingindo que eu não existo então esse é um ponto muito preocupante e é sobre isso que eu quero falar neste vídeo aqui pois eu acredito que ambos caíram numa armadilha Léo Acla sempre esteve ligado ao jornalismo de entretenimento notícias sobre celebridades e causas LGBT aí a pergunta que fica no ar e eu quero que você preste muito atenção na pergunta que eu vou fazer para não distorcer aqui as minhas palavras para não dizerem que eu sou homofóbico entendeu preste muito atenção na pergunta que eu vou fazer o Léo Acla estava como cerimonialista de um evento do GRAAC crianças e adolescentes com câncer ele estava lá foi contratado por uma causa pessoal ele estava lá como pessoa ou a sua proposta ali era uma proposta artística jornalista qual era a sua mensagem ali pelo que ele foi contratado para estar ali essa pergunta tem que ser feita porque na minha opinião isso foi montado para causar um efeito na lacrosfera entendeu porque a Lili Barros ela já havia declarado algum tempo antes algumas coisas que o público LGBT não gostou tentaram de toda forma rotulá-la como alguém homofóbica eu sei que ela tem os defeitos dela eu sei que mundo gospel não tem nada a ver com o evangelho eu quero falar isso um pouco mais adiante entendeu como eu disse aqui ela tem esses defeitos artísticos dela que eu não concordo acho que ela pagou um preço por ter chamado a Xuxa de Rainha e ela sabe disso por ter feito aquilo e eu espero que um dia ainda veremos humildade maturidade insuficiente para entender que ela pode errar para ela descer do pedestal e dizer não gente realmente eu também falho eu também erro seria muito bonito se ela tomasse o protagonismo dessa situação e dissesse assim olha o Leo Aquila se você se sentiu em algum momento ignorado eu te peço perdão aqui eu falo com toda a sinceridade do meu coração que aquele dia estava corrido eu estava com a cabeça em outro lugar eu estava assim eu estava assado eu estava doente eu fiquei hipnotizado com o seu popuzão já que ele fica exibindo ali nos vídeos e dizendo no baba não entendeu qualquer coisa do tipo qualquer desculpa mas que se desculpe desce desse pedestal olha as pessoas nos olhos diga para elas não me perdoe a mensagem do evangelho é mais importante do que qualquer proposta artística e o que o Leo Aquila ele precisa entender porque isso aí foi armado isso aí foi armado quiseram colocar os dois ali porque as duas propostas não se casam se eles estavam ali como artistas Aline Barros canta para um público que cristão ou que flerta com o cristianismo e que ali até se entenderia são crianças são adolescentes tem a ver ela tem um público infantil muito forte minha filha então me faz perder a paciência de tanto que ela ouve as canções infantis da Aline Barros então se entende Aline Barros ali naquela circunstância mas o Leo Aquila que sempre trabalhou com celebridade jornalismo de celebridade sempre defendeu causas LGBTs eu não compreendi entendeu a montagem desse quadro então isso daí foi uma armadilha porém desta situação negativa é que um cristão maduro ele sai como sai triunfante entendeu ele consegue usar isso que foi armado a forca de Mardoqueu para na verdade vencer os inimigos e é nisso daí que você não vê hoje em dia em nenhum dos artistas gospel a proposta em si é só divulgar divulgar o trabalho em nada Jesus aparece porque nesse momento nesta ocasião ou até mesmo nesse pedido de perdão o nome de o Senhor Jesus poderia ser glorificado porque vocês tem que entender que isso já aconteceu antes e os resultados foram terríveis cara quem não se lembra do Jorge Lafon a eterna Vera Verão a Vera Verão na década de 90 o auge do padre Marcelo Rossi ele lá erguei as mãos e dai glória a Deus os animaizinhos subiram de dois em dois enfim era a missa aeróbica então ele estava indo em todos os programas o cara estava estourado estava estourado e um dia ele ia no Gugu e estava lá como um dos convidados a Vera Verão e quando o padre Marcelo ia entrar e a Vera Verão era muito fã do padre Marcelo quando o padre Marcelo ia entrar este por sua vez pediu para que a Vera Verão fosse retirada do palco é isso mesmo fosse retirado e aquilo causou uma depressão profunda na Vera Verão e agravou uma doença aquele quadro depressivo foi extremamente propício para levá-lo à morte antes do tempo era um homem ali de 50 anos extremamente saudável em boa forma então o Léo Aquila ele tinha um certo respeito a Aline Barros e este respeito precisa ser entendeu é contemplado e a própria Aline Barros os assessores dela precisam ver nesta oportunidade a chance para reverter até mesmo uma visão inteligente de marketing profissionalismo reverter aquela situação do passado das declarações dela sobre os gays então esta é a hora dela reverter tudo isso se aproximando indo do lado dando um abraço dizendo que foi tudo mal entendido e de repente ali levando Jesus a mais uma vida e o Léo Aquila ele convenhamos aqui né cara você tem que ter uma maturidade ingenuidade depois de uma certa idade é perversão não é possível que depois de toda a sua experiência sua bagagem no meio televisivo você não aprendeu que quando a gente gosta de um artista temos que fazer de tudo para não conhecê-lo entendeu faça de tudo cara porque se você conhecer as chances de admirado e admirador perderem um ao outro são muito grandes é muito importante aqui que o Léo Aquila e todas as pessoas que um dia se decepcionaram com alguém que se dizia cristão ou líder religioso ou cantor gospel e eu conheço muitíssimas é muito importante que vocês prestem atenção em algo aqui o reino de Deus é ganhado a força e os tímidos não entrarão no reino dos céus quem abre mão da fé por conta de qualquer decepção é porque não é digno do reino dos céus e talvez algumas pessoas seja por serem leigas ou por serem maliciosas podem deixar nos comentários algo do tipo assim e o homossexualismo dele você não vai falar nada não a bíblia nos ensina que o cultivo da fé ela precisa ser feita por estágios e desrespeitá-los atropelar esses estágios compromete não somente flores e frutos daquela estação mas também toda a primavera e esta atitude e xiita de não respeitar os estágios do cultivo da fé será cobrada naquele grande dia quem tem ouvidos ouça o que eu estou dizendo a igreja bom agora o foco é que ele entenda que o homem é homem e Deus é Deus curta o vídeo compartilha esteja nos seguindo no Instagram para estarmos cada vez mais próximos ok a paz pela espada